Bom pessoal, esse é o segundo vídeo, saída da Cavalgada, aqui do povoado Juazeirinho, lá no fundo do Caio, o locutor fazendo uma oração em frente da casa do meu amigo Sebastião, o pai dos meninos da família Cavalcante. Olha aí, olha aí, acompanha aí viu, deixa o like aqui, que é a empresa da casa do meu amigo, família Cavalcante. O pessoal da família Cavalcante, meu dono Suda, o senhor Sebastião que nos recebeu de diversos debates, esse convite maravilhoso aqui os dois anos. E agradecer a presença de vocês todos aqui, o Eduardo Cavalcante vai atravessar essa caminhada maravilhosa, esse evento maravilhoso, que vem a tentação dos dois anos. Ah, todo mundo acabou pra cima, por favor, acompanha comigo, pai nosso que estás no céu, santificado seja a vossa mão, venha a nós, a vossa rei, seja o que a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoou-se um de cada dia, nos de hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos aqueles seus feridos. E não deixei estar em tentação, mas em vários de todo o mal a mim. E aqui da Cavalcante, eu fui bem-vindo desde a primeira. E aqui da Cavalcante, eu fui bem-vindo desde a primeira. E aqui da Cavalcante, eu fui bem-vindo desde a primeira. E aqui da Cavalcante, eu fui bem-vindo desde a primeira. A CIDADE NO BRASIL Alô, artista da cela. Nós vamos lá. Oh, raqueira, mundo do meu Brasil! Eu sou o raqueiro Que faz a nega gemer e se apaixonar E meu calado é por um quarto de milho E essa bolsa pode roubar Eu sou o raqueiro Que faz a nega gemer e se apaixonar E meu calado é por um quarto de milho E essa bolsa pode roubar Tá ali, raqueirão, a chama por vós! Ei, raqueira, amor! E essa aqui tá cavagando a combina, a AVC A combina, a combina, a combina, a combina, a combina, a combina Braço, 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 braço E essa aqui tá no meu pé Vamos lá, vamos lá, vamos lá Música Música Meu amigo Lockton, Música Amanhã vai estar a cobertura completa Dessa quinta carvogada da família Carvogante no Youtube, Instagram Do nosso parceiro Beleza no Sertão, o número Um das carvogadas É o um Show papai, é o um Cuida que vamos que vamos Um abraço aí do vaqueiro da equipe SEMINVEST Olha a galera aí Depois de organizar aqui o som rapidinho É isso aí Essa quinta edição do carvogada Família carvogante Música 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 Beleza? Aqui o Majorsdoro é a terra do queijo A terra do leite também Olha lá o leiteiro lá, tirando o leite da vaca Chama, cuida que é pressão Fui menino, fui carreiro Fui tangerino e vaqueiro Fui peão, fui boiadeiro das estradas do país Fui eu o homem feliz que amou, que foi amado Fui eu o pastor do gado e cantando a doada Fui eu o pastor do gado e cantando a doada Fui eu o pastor do gado e cantando a doada Fui eu o pastor do gado e cantando a doada Fui eu o pastor do gado e cantando a doada Fui eu o pastor do gado e cantando a doada Fui eu o pastor do gado e cantando a doada Fui eu o pastor do gado e cantando a doada Fui eu o pastor do gado e cantando a doada Fui eu o pastor do gado e cantando a doada Fui eu o pastor do gado e cantando a doada Fui eu pastor do gado e cantando a doada Fui eu pastor do gado e cantando a doada Fui eu pastor do gado e cantando a doada A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 É, vamos ficando por aqui pessoal, obrigado a toda vaqueira, uma boa presença nessa aqui da edição de Cavalgada. Música Música Música